Os nossos pais vão reclamar muito com a madre no dia da festa. Mas quem mandou obrigar a gente a ir na casa do caseiro e deixar outro menino morar aqui? Ela vai ficar de cabelo em pé. Será que ela tem cabelo? Essas duas não cansam de aprontar. E o Flávio conta toda a verdade. Ei, ô banana, olha aqui. Cai na real. Foi fácil de dar o bote. Nesta quinta, uma e meia da tarde, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.